Sábado tem lereado! O que vai acontecer? Eu sou de Londres Porque o sol é homem Foi numa noite de lua Bora lá, Juazeiro, tá com ari? Tá incorporando aí, ó! Vai cair essa desgraça! O que a senhora sentiu quando botou chifre? Bom demais! Ah, que coisa boa! Vai trair o marido Em plena lua de mel Eu quero é gozar Vem lerear com nós, ó! Loreado Tchau, tchau!